Hoje é dia de discutir um dos grandes clássicos do cinema e um filme que tem um espaço muito grande no meu coração. Prazer! Eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos conversar sobre ladrões de bicicleta. Em uma Itália devastada pela Segunda Guerra, um homem junta tudo o que tem pra comprar uma bicicleta e trabalhar espalhando cartazes pela sua cidade. No entanto, no primeiro dia de serviço, essa bicicleta é roubada. Assim, ele inicia uma jornada junto de seu filho pequeno, atrás do ladrão e de seu pertence. Ladrões de Bicicleta, filme clássicasso de 1948, é dirigido por Vitório de Sica. E é um dos maiores títulos do neorrealismo italiano. Um movimento cinematográfico de enorme expressão que, como seu nome diz, se originou e se desenvolveu na Itália. E acho muito importante a gente começar essa crítica fazendo um panorama sobre o neorrealismo italiano, que é um movimento muito importante pra gente compreender muitas das vanguardas que vieram a surgir na Europa. Principalmente a partir desse momento. Como, por exemplo, a Nova Elivague francesa. Então, vamos lá. O neorrealismo italiano surge ali na Itália, como eu pontuei, no final da Segunda Guerra Mundial. Um momento onde o país se encontrava completamente devastado. A Europa foi o principal palco dos conflitos dessa guerra e a Itália, em especial, sofreu muito com isso. Aí a gente precisa lembrar a Itália fascista de Mussolini, aliado de Hitler. Ou seja, com o fim do conflito, nem todos os problemas acabaram. E a população ainda se encontrava extremamente fragmentada, dividida. Existiam muitas vertentes políticas ali, algumas desabrochando, outras morrendo, algumas se mantendo, de certa forma, estáveis. E com isso, obviamente, muitas discussões morais, uma série de debates sobre ética, sobre postura, sobre o próprio fascismo que eles viveram e apoiaram, de certa forma, foi um momento de reflexão. E também de recuperação. Com muita ajuda norte-americana, diga-se de passagem. Inclusive, chegou nesse período aí com o cinema, com uma força enorme. E isso em toda a Europa até, tá, gente? E aí, dado esse contexto político e social, alguns cineastas italianos começam a se movimentar para tentar mostrar essa realidade. Uma realidade difícil, dura, de pobreza, devastação, miséria e reflexão. Esses questionamentos morais e éticos que estavam rolando ali aparecem muito no neorrealismo. E nesse filme que a gente está falando aqui hoje, o Ladrões de Bicicleta. E com isso, uma das questões mais marcantes quando a gente vai falar desse movimento é a precariedade da produção. Eram filmes de baixíssimo orçamento, se utilizando de locações reais, ignora estúdios, os estúdios estão destruídos, inclusive. E vão se utilizar também, a partir das locações reais, de figurantes reais. Trezeuntes que estão passando por ali, você está filmando a cena na praça, a senhorinha está passando ali atrás, não tem problema. O cara está vendendo o peixe dele ali, não tem problema. O foco são os nossos atores, e a gente está aqui no ambiente real, com pessoas reais. O que, obviamente, traz uma realidade para esses filmes. E aí, outra característica desses filmes, que está mais associada ao roteiro, à trama, é mostrar o povo, mostrar pessoas comuns. Esquece príncipe, esquece político, esquece grande empresário que deu certo. Vamos focar nas mazelas. Vamos focar em quem está no chão, na fábrica, no corre do dia a dia. através dessa linguagem também muito crua. A câmera na mão, quando não na mão, no tripé, parada. É um cinema um pouco mais contemplativo, por mais que exista ali um dinamismo, e não sejam filmes necessariamente arrastados, como alguns gostam de dizer. E também é um cinema que não está buscando grandes estilizações, promover rupturas significativas na linguagem, como, por exemplo, o cinema soviético fez. Muito pelo contrário, ele está apostando na linearidade, nas histórias mais comuns, digamos assim, mas com um peso muito grande por trás, uma carga simbólica e emocional que todo aquele contexto traz. E aí, para a gente fechar essa discussão sobre o neorealismo como um todo, além de Ladrões de Bicicleta, que talvez seja o maior filme desse movimento, eu indico outros dois para vocês, tá bom? Noites de Cabiria, Filmaço, Lindo, e Roma, Cidade Aberta. Pega essas duas produções, assiste, que vale muito a pena. Em especial, se você já viu o Ladrões de Bicicleta. São filmes que estão dialogando em vários níveis e de formas muito distintas. Mas bora lá falar especificamente do Ladrões de Bicicleta. E em vários momentos aqui, eu vou buscar links com o que eu já falei antes. Vou puxando ali, pescando algumas falas anteriores, para vocês compreenderem algumas decisões tomadas por Vitório de Sica nessa obra aqui, que carregam um peso sentimental e dramático enorme. Como eu bem falei na sinopse, aqui a gente vai acompanhar a história de um pai e um filho em uma jornada atrás de uma bicicleta e de um ladrão. Ao longo dessa jornada, o roteiro vai colocar esses personagens para viver uma série de dilemas e uma série de desafios. Desde um outro adulto que tenta se aproximar da criança com segundas intenções, até alguns obstáculos um pouco mais concretos. Como, por exemplo, a falta de dinheiro para se alimentar ou se locomover pela cidade. Desafios esses, inclusive, que reforçam a condição dos nossos personagens, dessa miséria, dessa condição paupérrima, onde você não tem dinheiro para praticamente nada. E lhe foi roubado a sua única forma de prover a família, de trazer o sustento. Aquela bicicleta simboliza tanta coisa. Não é apenas um objeto qualquer. É o ganha-pão daquelas pessoas. E é muito interessante que ao longo dessa jornada, vai muito se discutir, para além da moral, da ética, dos valores, a questão do legado. E o que você passa do pai para o filho, de geração para geração. Isso é muito forte aqui, muito perceptível, e que, de certa forma, está dialogando com esse momento de renovação na Itália. E a direção de De Sica, junto com a fotografia, vai trabalhar isso da forma mais cru e naturalista possível. valorizando esses personagens, mas também valorizando o contexto e o cenário que os engloba. Afinal, os desafios são provenientes desse cenário, muito conturbado pelas movimentações políticas e sociais do período. E nesse sentido, a câmera vai passear por essa Itália que está destruída. A gente vê prédios em ruínas, monumentos devastados ou vandalizados. A gente vai ver uma série, por exemplo, de abrigos populares. E a gente vai ver como esse caos não afetou a todo mundo. Mas, em especial, a parcela mais pobre. Ainda existem privilégios, mesmo em um país que acabou de ser devastado. E o trabalho da câmera não é necessariamente registrar essas contradições, mas sim como elas impactam os nossos protagonistas. Então, o close aqui é um recurso muito bem explorado. A expressão dos atores é algo que nos marca internamente mesmo. Assim, de forma a você voltar várias vezes a esse filme tempos depois por conta de uma experiência que você teve no seu dia a dia, onde, de certa forma, você encontrou um paralelo com o filme. isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Porque mesmo ele falando de um período histórico muito específico, ele ainda está refletindo coisas que a gente vê agora, em 2022. São mazelas sociais que continuam a nos cercar. E quando eu digo nos cercar, é de fato estar de todos os lados, em todas as esferas possíveis. no seu convívio familiar, no seu convívio no trabalho, no seu convívio na escola, na faculdade, quando você deixa o portão da sua casa e anda pela rua pra comprar um pão. Pra você que não viu o filme ainda, não é à toa ele figurar na lista de uma galera de filmes mais emocionantes da história, filmes pra você chorar, porque, de fato, é um peso, é uma carga emocional depositada sobre aquelas figuras que é pra dilacerar o coração, é pra te quebrar, e se você não chorar com ladrões de bicicleta, o seu coração foi roubado. E aí eu também preciso pontuar o trabalho da trilha musical, é um filme onde ela, ao mesmo tempo, é discreta, mas se faz presente, ela vai alternando entre momentos que sai completamente de cena e momentos que ela ganha um protagonismo. eu, em especial, gosto quando ela sai de cena, porque evoca esse naturalismo, essa crueza que eu mencionei anteriormente, assim como eu também gosto e não consigo ver como um ponto negativo os momentos que ela é intrusiva, que ela pega um espaço pra si, porque é tão boa, é tão carregada, e traz, de certa forma, uma mistura do clássico que tá indo embora, da tradição que se quebrou com essa guerra e do novo que tá chegando, dessa nova geração, com uma alma, de certa forma, mais livre e mais libertária, no melhor sentido da palavra. E outro aspecto que eu preciso entrar pra além da construção imagética, fantástica, que esse filme nos proporciona, o peso e a força dos diálogos. É um texto simples, extremamente direto e frontal, mas que ao mesmo tempo tem tantas camadas de interpretação que podem nos levar pra tanto subtexto. É um texto muito rico, é um texto muito poderoso, como eu pontuei. Que tá, às vezes, no banal. São duas pessoas conversando na mesa de um restaurante após uma grande conquista, um grande avanço. E, cara, você sente tanta esperança por uma simples palavra que escapa, por um simples olhar que rola entre uma resposta e outra. Você consegue ver ali um arco muito bem definido entre os personagens. E com isso, eu preciso aclamar Lamberto Marigioni, espero estar falando o nome dele certo, que é quem vai interpretar o pai. Mas pra além dele, a criança, eu acho que tá ainda melhor. E Enzo Stadiola que vai o interpretar. Na cena final, então, relaxa, eu não vou dar spoiler. O garoto traz uma carga, ele traz um peso, sem dizer uma palavra, só com um olhar que te quebra o meio. Esse garoto é sensacional. Inclusive, eu não gosto de hipérboles, mas talvez seja a grande interpretação infantil da história do cinema. Assim, tentando buscar aqui na minha cabeça, eu não vi ninguém que chegue nem a 10% desse garoto. E muito disso, talvez, se dê pelo fato dele ser uma criança que nasceu mesmo naquele contexto. E que, de certa forma, também vivenciou o que o seu personagem está vivenciando. Então, ele traz uma carga de realidade, ele deve trazer uma carga de uma bagagem pessoal, e isso é muito perceptível. Outro filme que traz isso é o Carfar Naum, muito interessante também, muito doloroso também. Um filme, inclusive, que tem uma forte influência do ladrão de bicicleta e do movimento neorrealista como um todo. Pensando aqui, foi outra interpretação de criança que talvez chegue perto dessa vista aqui. Mas eu vou ficando por aqui, o vídeo se encerra agora, inclusive, esse é um remake de um vídeo que já saiu aqui no canal há uns 3, 4 anos atrás, e eu senti a necessidade de aprofundar um pouco as discussões, entrar um pouco mais em alguns temas, e acredito que consegui. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui, ativando o sininho pra receber as notificações, e é claro, manda pros amigos, compartilha com geral, isso é muito importante, e o seu comentário, dizendo o que você acha do filme e o que você achou da crítica, beleza? Valeu, falou e fui! e o que você acha